O que é isso? Esse homem tá fazendo barbaridade aqui, sim, sim, ai, vai, amiga, pega uma carona, é, vai lá, ó, vai voar. O de cinema aí pra puta que pariu. Gente, é porque eu não filmei, ó, o que ele tá fazendo no ar. Caralho! Gente do céu! Mulher, que arco de satanás, né, você gosta? Puxa lá que você fodeu, que eu tô toda cagada. E morais, e ali dentro? É o melhor. Tem, irmã? Caroninho ali, ó, voar pras nuvens. Bom dia, gente. Bom dia? Sem maquiagem. É boa tarde. Oxe, filha, eu almocei ainda, é bom dia. Não, é boa tarde. Ô, linda, fica em paz, meu gente, e aí? Gente do céu maravilhosa, sem ressaca, sem ressaquinha. Sim. Tomei meus negocinho ontem, meus engolves, meu epocleto, ó, ótimo, intacta. Ó, eu tô mandando as luzes pra igreja. Lúdica, bora. Lúdica. Lúdica, maravilhosa. A igreja que começa com o dedo. A igreja que começa com o dedo. Eita, eita, pra ela. Bom dia, gente. Já começou aqui o clima, ó. Puta, ela quer fazer, só o público ir pra lá. Ela quer fazer público de meus stories, minha gente. Você falou ao DJ que ela gostou. Olha que DJ lindo, lindo. Bom dia. Como é que mexe aqui? Como é que toca DJ? Como é que toca DJ? Hã? Mas complicado não, viu? Qual o jeito que tu usa? É o quê? Qual o jeito que ele usa? Ela quer saber outra coisa, que ela é safada, mano. Ah, gira aqui assim, hein? Ah, gira aqui assim, que ela é assim. Olha como ela é safada. Eita, irmão, você vai tocar, vai. Isso aí, tô gostoso, brincadeira. Isso aí. Olha. Cadê o amor da mamãe? Cadê o amor da minha linda? Ai, gente. Quem aqui amanhã, mano? Hein? Vai dar trabalho. Ih, o que foi aqui? Quebrou a cara? Caiu, foi. O que eu vejo é errado. Errado não, mamãe. Vem cá. Isso aqui foi um beijo, foi. Foi. A suga tá caindo. Vamos mostrar a bomba aqui. Eita, botar todas. Bombão, hein? Você sabe que é grande, viu? Meu Deus, não viu? Eu vi um vídeo dele. Eu vi um vídeo dele transando, gente. É babado, viu? É boca de 23. Viu? É, ele tem. É, ele tem. É, ele tem. É, ele tem. O que? O que? Que eu sempre queria. É dinheiro. É dinheiro, filho. É pomba não, viu? O Nicole, como é assim acordar a senhora Nicole? Como é acordar a senhora Nicole? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Tem que cortar o cérebro pra funcionar. O cérebro não funciona, irmão. Ok. Não funciona. E outra, gente, que ela não sai sem o tamanco dela, ué. Não, é um salto. Gente, desde onde que essa mulher... E é homem inspiração. Desde onde que essa mulher tá no tamanco. É inspiração de você andar no palco de salta no volantar. Tinha. Ui, você não respira. Eita, gente. Tanto homem bom, viu? Você jogou um negócio bom? Eita, vai. Sem camisa. Filha, tá lá dentro. Tem que descer essa bola pra gente tá meio bicudando. Ai, meu Deus. Vai, Zerrinho. Ai, querido. Vai, gostosinho. Ai. Vai doendo lá, amigo. Vai. Vai do. Reposenta. Olha a perigosa lá. A mulher começou. Ela foi logo pra ir pra ver a porra desse cara, mulher. Cê é suco. O que foi, mulher? Você tá olhando aqui, hein? Olha. O goleiro. Vai. Mira. Vai. Chuta. Vai, gostosão. Eita. Vai, Jay. Vai, Mou. Vai bater. Vai bater. Vai bater no paredão. Vai, Mou. Chuta. Bora, bora, bora. Ai. Olha. Muito homem. Muito homem, tia. Muito massa. Agora é Mou. Meu massa pra chutar. Vamos lá. Vai. Ensertou. Errou. Chuta a mão. Chega aqui. Essa bolinha já tá assim. Vai. Errou. Isso. Errou. Eita. 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 Que ontem, viu? Oi, viu? É o quê? Vou fazer a bacacera. Me chama, viu, bacacera. Vai, cadê o Zama? Segura essa bola, menino. Vai, segura essa bola. Segura essa bola, querida. Ai, delicinha. Ai, sozão. Vai. Vai, meu. Ai, tocou. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu quero ver beleza. Eu quero ver beleza. A minha aqui escorou pro tiro. Nós estamos juntos, rainha. Vamos lançar outro, o Brasil tá com saudade de outra. Porque tem gente aqui também querendo participar, querida. Ela tá falando, ela quer também participar, querida. Vamos fazer um sucesso juntos, Dabê, também. Quer entrar? Cola em mim, Dabê. Vamos estourar. Estourar no Spotify e ganhar dinheiro também com o Rússio. Eu tenho uma tala no tiro limpa, assim. É sério. Eu tô falando, seguidora, fica quieta. É isso.